E aí pessoal, eu sou a Isabela e isso é mais um vídeo no Fio da Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre a primeira temporada de Loki. Bom, chegou ao fim a primeira temporada da série Loki. Mas logo quando acabou o último episódio, a cena pós-crédito já confirmou que vai ter a segunda temporada de Loki. Bom, teve outro vídeo aqui no canal falando de Loki, né? Em que eu assisti os dois primeiros episódios um pouco antes do público geral na cabina da Disney+. E neste vídeo eu vou dar uma visão geral da temporada. E uma coisa que eu tinha dito no outro vídeo era essa nova redenção do Loki. E ela realmente acontece na série. E um dos principais momentos que a gente percebe essa nova redenção é quando o Loki não aceita ter o trono, né? O poder do universo. Ele, na verdade, se preocupa mais com a Sylvie. Então, com certeza, essa cena fecha toda a jornada do Loki durante a série. E se a gente analisar a temporada, ela começa explicando uma guerra multiversal, né? Mostrando a TVA. Mas, ao final da temporada, a gente volta para esse mesmo ponto, mas que agora realmente está acontecendo uma bagunça no multiverso e que pode aí ocorrer uma guerra. Uma das coisas que eu mais gostei em relação à série foram os Lokis, né? Eu acho muito legal como a série construiu essa coisa de mostrar o Loki como quase um parasita para a TVA, né? Porque toda hora eles acabavam capturando um Loki que estava fazendo alguma coisa, atrapalhando a linha do tempo. Então, chega um momento que a gente conhece vários Lokis, né? Tem o Loki criança, o Loki mais velho, o Loki jacaré... Tem vários. E o que é legal é que cada Loki tem, sim, suas características parecidas, né? É um personagem trapaceiro, manipulador e muito, muito poderoso. Mas todos têm a sua maneira de demonstrar isso. O que acaba tendo realmente uma variedade entre os variantes. Então, eu acho toda essa construção super genial, né? Com essas diversas fisionomias e espécies. E eu acho que foi super essencial para a história do personagem. É muito legal ver como o Loki pode reagir com diversos tipos de comportamento, né? E, mesmo assim, conseguir ter uma conexão entre os Lokis. Outra coisa que eu gosto bastante em relação aos Lokis, aos variantes, é o Loki ser esse personagem solitário que nunca conseguiu se apaixonar. E ele acaba se apaixonando por ele mesmo, né? Eu acho essa construção de ideia de você colocar dois Lokis com romance, genial, porque você tem essa metáfora que define o personagem. Em que, claro, a forma de lidar com esse tipo de relação amorosa é se apaixonando por ele mesmo. E eu gosto muito da Sylvie, né? Eu acho que colocando um outro nome dela, a gente consegue diferenciar um pouco essa questão dos dois serem Lokis. E eles são, né? Eles têm momentos muito parecidos, mas são diferentes. Então, eu achei muito legal eles conseguirem transformar essa relação entre os dois. Bom, também eu acho que tem alguns pontos negativos em relação à série. Eu acredito que tá muito religada na linha de narrativa de alguns episódios. Mas para o meio e final da série, em que poucas coisas vão acontecendo, eu acho que tem vários episódios muito sem ação, meio morno, sabe? Que esticam muito, né? A narrativa do episódio. E que, assim, não tem muito conteúdo, então poderiam ter sido episódios até um pouco menores. E eu acho que o problema do último episódio é exatamente esse. Ele não empolga, né? Como o anterior, né? Que eles estão descobrindo pra onde eles vão, quem está por trás da TVA. Mas quando chega realmente esse momento, eu acho que ficou uma coisa meio anticlímax, sabe? Eu não gosto muito de como eles construíram esse último episódio. Porque, assim, quando realmente chega o momento de mostrar quem está por trás da TVA, e aí a gente vê que finalmente é introduzido o personagem Kang, né? O Conquistador, que é interpretado pelo Jonathan Majors. Tendo que ele é apresentado primeiramente na série como aquele que permanece. E pra mim, essas últimas cenas em que você realmente tem um novo vilão, né? Essa figura que a gente não sabe exatamente quem é, se ele está mentindo ou não pra eles. Eu acho que os diálogos, eles ficam muito repetitivos e não vão pra frente. O que acaba perdendo realmente a empolgação em relação a tudo isso que está acontecendo, né? O final da série. Mas eu acho que o último episódio consegue se salvar com uma das últimas cenas, quando é o Loki na TVA, né? Ele com o coração partido, né? Que a Sylvie não escutou ele e tal. Mas nesse momento que percebemos o desastre que aconteceu, né? Você tem aí o Loki descobrindo que, na verdade, a TVA que ele está agora não é a mesma, né? Que ele esteve antes. Que o Mobius é uma variante que não conhece ele. Então você tem toda essa bagunça que está acontecendo com os multiversos. E você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Então eu acho que foi uma boa sacada para ali a série, né? Até pra prender o espectador ainda na narrativa, né? Do Loki. Mas também abrindo, né? A narrativa que vai ser super importante pras outras produções da Marvel. E bom, através das ramificações, né? Da linha do tempo. A Marvel introduz o conceito do multiverso da MCU, né? Abrindo para o estúdio uma infinidade de possibilidades de storytelling agora, né? E além da narrativa já mostrar pra próxima temporada da série. Essa questão da invasão, né? Essa ameaça. Que são essa legião, né? Essa ameaça que vai acontecer em relação ao Kang. Eu acho que abre também, finalmente, a conexão pro novo filme do Doutor Estranho, né? Que vai se chamar Doutor Estranho, no multiverso da loucura. Então a gente já entende aonde o filme vai jogar o seu enredo. Mas o filme só vai sair em 2022. E vai ter a participação aí também do Tom Hiddleston como Loki no filme. Foi confirmado. E além dele também tá Elizabeth Olsen, que fez a Wanda, né? E com isso eu acho que Loki, WandaVision e as outras séries que estão pra vir. Elas vão ser super importantes pra construção da narrativa da MCU nesse momento. Eles estão agindo de uma estratégia diferente, né? Do que feita nos últimos anos. De você fazer conexões entre os filmes da Marvel. E agora eles vão fazer essa conexão com as séries da Marvel, né? Então é usando vários tipos de mídia pra construir esse novo momento da MCU. E bom, a série acabou essa semana. Então a gente ainda não tem muitas novidades em relação à segunda temporada. A Disney e a Marvel não falaram nada ainda. Mas existem uns rumores que a produção deve dar início em 2022. Mas como eu comentei, a série acabou, né? Com várias pontas soltas. Que precisam agora, né? De explicações. Principalmente em relação à Sylvie. Qual que é o destino dela depois do que ela fez, né? De ter beijado o Loki. Depois ter matado o Gang. O que vai acontecer com a personagem agora. Além disso, o que vai acontecer, né? Com o pessoal da TVA. Após a revolução iniciada pelo Loki e a Sylvie. E também o que vai acontecer com a Ravonna, né? Isso sem falar que o próprio Loki foi lançado pra agência de outra linha temporal. E agora está mais perdido no multiverso do que estava antes, né? E bom, gente. Concluindo, eu acho que Loki é uma série que foi muito bem trabalhada. Muito bem produzida. E que agradou muito o público. Os fãs, né? Da Marvel. E também eu acho que trouxe, sim, um novo público. Principalmente por ter estreado na plataforma do Disney+. E é muito legal ver todo esse amor envolvido do Tom Hiddleston pra fazer o Loki. Ele tá sempre muito disposto a fazer o personagem da melhor forma possível. Então eu acho que a série conseguiu transformar toda uma atmosfera. A cara do Loki. Seja nesse humor sarcástico. No estilo de ação. Tudo tem a ver com Deus Atrapaça, né? Eu acho que todos os personagens tiveram essa conexão de narrativa. E eles conseguiram entregar uma ótima produção. Claro que tem seus pontos negativos. E eu acho que isso não tira a personalidade da série. Por isso a minha nota para Loki são quatro fitas. Ou seja, é uma ótima série. E bom, gente. Por hoje é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se inscreva no canal. E vem conhecer minhas redes sociais. Facebook, Instagram do Fita. Sempre com conteúdo de cinema e de série. Todo sábado tem vídeo meu no Facebook do Super Cinema, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau.